Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Transformers, história dos filmes, explosões e loucuragem, parte 1. Lá do canal P.W.I., bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. Esse daí foi o vídeo que foi mais pedido lá, quer dizer, é o segundo mais pedido, melhor dizer, né? Daquela enquete que nós fizemos, aí como vocês já acompanham o canal, sabe que a gente faz uma enquete aqui pra ver qual saga que nós iremos assistir juntos, tá? E, se eu não me engano, essas são só duas partes, então quando terminar essa segunda parte, quando eu ver a segunda parte, melhor dizendo, eu estarei pegando nos comentários aí as sagas que vocês estiverem mais falando pra fazer uma outra enquete e assim, né, a gente ver uma outra saga nova, beleza? Com certeza! Bom, mas por enquanto bora assistir esse, eu só peço pra vocês deixarem aí o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E rei! Tesar poderosa Black Shark está aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! É, eu tô de agente negão hoje, não tô com meu uniforme incompleto, porque tá calor pra caraca, eu nem ia colocar essa roupa, né? Mas é porque aqui no Brasil é meio complicado. No Rio de Janeiro, então, faz calor badedel. Mas, estamos aí. Oi! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Pô, bo, bo, bo! Eu nem acredito, cara! Depois de tanto tempo, finalmente o canal PeeWee vai fazer a saga Transformers. O meu nome é Optimus Prime. Hoje a gente vai falar sobre todos os filmes dessa franquia, resumindo a história deles e, claro, dando a nossa opinião. Então, apague as luzes do seu quarto e prepare-se para muito blá 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 e explosões, porque tá começando a saga Transformers aqui no canal PeeWee. Uhul! Bora! Tu clica no botão do like, você vai ver ele fazer uma parada incrível, velho. Tu clica e ele faz um blá 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 blá! Que curioso! Nossa! Nos anos 80, os executivos da Hasbro estavam querendo encher o bolso de dinheiro. Até porque a Hasbro fazia muito bonequinho e eles ganhavam muita grana com isso, mas dinheiro nunca é demais. Nossa, como dinheiro é bom, né? E em certo dia eles encontraram os Transformers. Não, na verdade não foi isso que eles encontraram, mas sim o Microman e o Diaclone, que eram os bonequinhos que mudavam de forma, entendeu? Tu podia botar eles de formas diferentes, fazer as vontades boninhas bacanas, entendeu? Cara, eu lembro que eu já tive um boneco desse daí, em forma de carrinho de controle remoto, mas é o carrinho de controle remoto com fio. Não tem um sem fio, então. Não, eu era pobre, então eu só podia comprar o com um fio, né? E aí eu apertava o botão, aí ele transformava no robô, aí depois ele transformava no carro, transformava no robô, aí nessa brincadeira de vai e venho, eu acabei quebrando o brinquedo e fim da história. Que merda. Legal! Bem louco! Os caras olharam pra esses brinquedos japoneses e pensaram assim, meu amigo, isso vai vender mais que água no deserto lá nos Estados Unidos. Porém, pra garantir o sucesso, vamos investir em publicidade. E assim eles chamaram a Marvel e começaram um longo trabalho de construção de marca. Porque eles pensaram assim, os bonecos são legais e tal, eles são divertidos, mas eles tem que ter algum tipo de apelo, entendeu? Uma história por trás. E os caras fizeram um milhão de reuniões até que chegaram na fórmula mágica, os Transformers. Que eram carros que viravam robôs, que viravam carro de novo, que voltavam a ser robôs. Ou seja, eles podiam mudar de forma, tá ligado? E, cara, o mais impressionante de tudo é que a Marvel ajudou os caras a fazer uma série animada. Os caras fizeram uma série animada que foi um sucesso absurdo só pra vender boneco. Normal. Caraca. E vendeu. Transformers virou uma febre, mas toda febre dá e passa. Quer dizer, às vezes não. E assim os Transformers ficaram meio escantados até o início dos anos 2000, quando o filme live action chegou e meu amigo elevou a popularidade de Transformers, até Cybertron. Aham. Pô, lembro que foi uma febre mesmo esse filme aí. Caraca. É muito maneiro. Transformers começa muito tempo atrás e mostra uma batalha que teve em Cybertron, o planeta que deu origem aos Autobots e os Decepticons. E esses dois tipos de robôs, essas duas facções, começaram a entrar num tipo de batalha, entendeu? Uma guerra pra ver quem ia tomar controle. E é estabelecido que os Autobots são da hora, são top. E os Decepticons são do mal? São do capeta, encarnado, em robô, mão em pessoa. E o mano e você tá aí? Essas duas facções lutaram até acabar com o planeta Cybertron. Mas antes disso, o líder dos Autobots, o Optimus Prime, jogou o Auspark em direção ao espaço. O Auspark contém a energia que mantinha aquele planeta vivo, entendeu? E essa parada podia ter caído em qualquer lugar da galáxia. Mas a merda foi cair logo na Terra, cara. E o Megatron, o líder dos Decepticons, viu o que aconteceu. E ele foi atrás do Auspark. Só que pro azar desse bandidão, ele acabou caindo numa geleira em Curitiba. E lá ficou congelado por muitos anos. Mas, bapia, que frio! Cheio do céu, tá tão frio aqui, mas tão frio. Bom, mano, vamos mentir aqui também, né, Léo? Porque não foi em Curitiba, na verdade foi no Ártico. E também não era tão frio, né? Então, realmente era o Ártico. Se fosse Curitiba, seria pior. Da hora, mano, mas aqui em Curitiba tá a menos um trilhão de graus. E a gente anda de patins lá. E, cara, o tal de Archibald, o Itiwi, que chegou lá em 1897. Não em Curitiba, no Ártico. E quando ele chegou lá, com uma embarcação, ele deu uma olhada e falou, mas o que é esse negócio aqui? Assim, Megatron foi encontrado, virou objeto de estudo da humanidade. Ajudou a desenvolver a nossa tecnologia. Porém, quando o velho Archibald chegou ali e meteu a mão nele, acidentalmente ele abriu o Waze do robô. E aí, toda a localização do Alspark foi projetada no óculos desse velhinho. Isso faz algum tipo de sentido científico? Absolutamente nenhum. Isso não faz o menor sentido. Transformers são inimigos da ciência. Bom, aí o filme dá um salto temporal e a gente vai até 2007, onde a gente conhece o Sam Witwick, que é um jovem descendente desse Archibald e tal. Jovem panheteiro. Só que, cara, ele quer ganhar um dinheiro extra. Então, ele pega o Stalkins, que era do Tatara, Tatara, avô dele, e coloca no eBay pra ganhar uma guerninha. E o Decepticon encontra esse anúncio e fala, isso que parece interessante. Empolgante. Felizmente, os Autobots também veem o anúncio do eBay, percebem que a localização do Alspark tá ali. E assim, o Sam é encontrado pelo Autobot Bumblebee, que se disfarça de Camaro, mas não o da música, tá? Um Camaro 76, se mete lá numa revenda de carro, sabota todos os outros automóveis e é comprado pelo Sam. E a partir dali, eles dois começam a ter uma relação muito interessante, uma relação quase de amizade. Inclusive, o Bumblebee ajuda o Sam a conquistar a garota dos sonhos dele, a Micaela. A cena mais famosa da franquia Transformers. Esse é um carro bom, não é o que eu faço? Parece que o seu distribuidor é um pouco louco. O que a gente tem que falar sobre os personagens desse filme é o seguinte. O nosso Sam Witwick, interpretado por Sheila Leboe, tá aqui pra dar piti. Toda hora ele vai falar rapidinho, vai mexer as mãos, vai ficar louquinho. E a Micaela, ela tá aqui só porque ela é bonita, entendeu? E só. Não é porque a gente é machista. Na verdade, porque talvez o roteiro seja um pouco machista e resume ela à forma física, entendeu? Porque ela quase não fala, ela quase não tem nada de história, entendeu? Ela não tem nada a oferecer. Precisa, a beleza já fala por ela. Precisa! Tipo, os tradicionais do Michael Bay. Esse cara adora esses personagens com humor mais verborrágico e atrapalhado, tipo do Sam. E ele também adora ter uma mulher gostosa pra ficar filmando em câmera lenta. Isso tem em todos os filmes do Michael Bay. E outra coisa que também tem em todos os filmes do Michael Bay, são explosões. Isso é o que mais tem nesse filme. Normal. Esse homem, ele deve andar na rua com um monte de TNT no bolso. E ele começa a explodir as coisas, porque ele deve adorar ver o foguinho voando, sabe? É o tio Chico. Nossa, olha isso, cara. Bom, mas temos que dar um valor aqui pro homem, que de explosão ele entende. Nem? E o fato é que quando o Sam começa a ser perseguido pelo Decepticon e o nosso querido Bumblebee protege ele, cara, aí começam as explosões e explode tudo. E o CGI do filme, os efeitos especiais e tal, também são bons, cara. A gente pensa, o filme é de 2007. Poderia ter envelhecido mal, mas, cara, até hoje funciona. E quando começa a brigação, a lutaria entre Autobot e Decepticon, cara, é muito legal de ver. E eu acho importante a gente, que vive tacando pedra no Michael Bay, ressaltar aqui o talento desse homem. Porque não é como se ele não tivesse feito nada e várias pessoas tivessem inserido robôs de CGI no filme. Ele faz toda a gravação dele com todas as explosões e os personagens são inseridos posteriormente. E ele consegue fazer muito bem esse jogo, sabe? Dos efeitos práticos com os robôs gigantes. Fica muito bom, funciona muito bem. E o som desse filme também é maravilhoso, tá? Bom, depois de ser defendido, o Sam começa a trocar uma ideia com o Bumblebee, que não pode falar porque não tem, sei lá, as cordas vocais de robô dele. Ele tá com um problema no sistema de voz, né? E aí ele fala através do rádio. E é muito legal, é uma característica interessante do personagem. E aí eles entendem um pouco mais, ele consegue explicar pro Sam que tem esse lance dele ser um extraterrestre. E nesse momento do filme, a gente é apresentado a todos os outros Autobots que estarão no filme. E daí tem a cena dos ventórios caindo, os robôs levantando. O Optimus Prime tá assim, ó, só no osso. Só no osso. Não tem nada demais. Ele olha no caminhão e fala, eu queria ser que nem esse caminhão. E ele vira um caminhão. Caminhão brabo, Mariano. Caminhão brabo. O que que tu ia virar se tu pudesse virar alguma coisa? Acho que eu viraria um Escort 96. Eu viraria uma Airfryer. Que ia ser aberto, né? O que eu falei, o mal foi o Bumblebee, né? Que era um Camaro 76 e foi me virar um Camaro 2000, sei lá o quê, cara. Mas um detalhe tem que ser falado, esse time aqui, ele foi feito pra vender esse carro, entendeu? Porque quando lançaram esse Camaro lá, foi um frenesi, todo mundo, caraca, a bota do Camaro e tal, o design do notador. E esse carro foi um hit. E esse filme é muito responsável pelo sucesso que o carro teve, né? Só em sucesso e hit, a gente também precisa lembrar a música do Munhoz e Mariano, Camaro Amarelo, que é maravilhosa, né? Tô tirando onda de Camaro Amarelo. O que aconteceu com o ritmo da música? Não lembro. Ah, é uma outra versão? É a versão da capela, sabe? MPB? Eu tô tirando onda, né? De Camaro Amarelo. Imagina a Maragadu cantando isso? Ah, não pode, né? Gui, velho, para, cara. Error. Eu prefiro morrer. E todos esses momentos envolvendo os Transformers são muito legais, são muito lúdicos. O problema é que esse filme não é só isso, são 2 horas e 18 minutos cheias de tretas com os militares, com o governo, uma base secreta, um serviço secreto chamado Setor sete, é montado para investigar esse caso, entendeu? A área 51, no caso. É, a área 51. E é muito curioso isso, porque o Steven Spielberg é o produtor executivo de Transformers. E reza a lenda que ele, quando ele escolheu o Michael Bay para dirigir e quando ele deu uma olhada nos primeiros roteiros, ele falou assim, cara, tá muito focado em Transformers, eu acho que a gente precisa trazer aqui um personagem humano e fazer ele ter uma relação com o carro, entendeu? Com o robô. Porque esse lance, o americano gosta muito de carro e ele vai ter uma relação com o robô, vai ser legal isso. E vai ter um personagem para ele se espelhar também, que no caso é o Sam Whitewick. Se você é muito maluco, você se espelha nele. Mas pelo menos ele é humano dentro da história. E é curioso tu pensar, Steven Spielberg, sendo que ele fez o filme ET e tal, e aqui a gente pega e vê o Transformers, que é um moleque falando com outro robô. É uma relação até meio parecida. Cara, é muito parecida. Tem vários momentos aqui que o Sam tá dentro de casa, os Transformers estão se escondendo dos pais dele, do lado de fora da casa e tal, que lembra muito ET. Só que aí veio o Michael Bay nessa jogada, olhou isso e falou, cara, eu acho que também foi a gente ver esse roteiro. Então, vamos meter militar, vamos meter helicóptero, vamos botar o exército aqui. É, tem que ver que faz sentido, né? Então o filme tem dois núcleos. Tem o núcleo do Sam lá, encontrando o Bumblebee e outros autobots, e também tem o núcleo dos militares lá, perdidos no deserto. Ih, cara, ele tá andando de helicóptero pra lá, pra cá, pra cá. Cara, ele tá andando de um combustível, velho. Meu Deus, o país vai quebrar. Assim, eu acho que é uma puta barriga no filme, porque, cara, é robô brigando com robô. Eu queria que fosse um filme de uma hora e quarenta no máximo. E esse aqui vai lá pra duas horas e dezoito. É meio arrastado, sabe? Os Decepticons conseguem invadir o Deceptor 7 e revivem. Na verdade, eles acordam o Megatron. E aí, quando o Megatron pega os aliados deles, eles falam, vamos tacar o terror. Eu quero pegar esse cubo aqui, esse Auspark, e dominar o mundo. E a gente não explicou muito bem, mas esse Auspark, esse cubo, ele tem o poder de dar vida a objetos que não tem vida, animados, sabe? Então, por exemplo, se tu pegar esse cubo e encostar no Airfryer, vai virar um robô Airfryer. É, pior que é. Então sai tudo sem óleo. A gente todos comprou um desse vermelho. A batalha final desse filme, que é o seguinte, Autobots contra Decepticons na cidade. Aparece também aqueles militares, aparecem outros humanos, aí começa uma grande batalha e eles explodem a cidade inteira. Normal. Ei, ei. Poxa, toma um balaço de bazuca e não explode. Corre com o cubo, como se fosse uma bola de futebol americano, entendeu? Ó. No primeiro Transformers, no dublado, tem uma hora que o Megatron grita, e eu tenho certeza que ele grita isso. Me dá o tubo! Eu tenho certeza que ele grita, me dá o tubo! Olha, presta atenção, eu vou botar a edição aqui, ó. Me dá o tubo! Me dá o tubo! Ele não tá falando cubo. Tubo! É verdade. Só um adendo, é impressionante como o Michael Bay não consegue situar a gente geograficamente. Os militais, eles estão no deserto, eles estão em Chicago, eles estão em Curitiba. Cara, assim, eles vão pra toda parte, em questão de segundos. E essa batalha final também, o Sam, ele corre de prédio em prédio, e puta, nada acontece com ele, sabe? Caiu um prédio inteiro em cima dele, e ele tá de boa, entendeu? E a Micaela tá lá. Nossa! O Optimus Prime fala, Sam, a gente precisa destruir o Outspark. Coloca isso aí no meu peito, que eu vou me sacrificar, e fim de história. Mas o Sam, cara, esse moleque é um herói, ele é um talento, que ao invés de botar no peito do Optimus, eu vou dar uma bunda dele. Que indecente, cara. Não, a Dimitri foi engraçada, porque eu não esperava. Aí sim, como surpreendido. Não, ele não botava, eu boto no peito mesmo. Não é no peito do Optimus, é no peito do Megatron, isso aí. Oh. Ele consegue subjetar, entendeu? Então, vamos matar o Megatron. Agora, como é que ele fez isso no meio de tanta batalha de robô e ferro voando? Não sei, o garoto é um herói. Agora, se ele tivesse botado na bunda do Megatron, aí talvez ele ia ser legal também. Imagina ele tentando tirar, assim. Boa pergunta. Transformers em bunda? Porque eles têm boquinha, eles têm olhinho, narizinho. Não, eu acho que eles têm bunda e tem peru, alguma coisa do tipo parecida, né? Pelo menos a parte do Bamba Beamijano no Witch Week aí foi meio, né, que mostra isso, né? É verdade. Com a destruição do Cubo, fica impossível reconstruir o planeta Cybertron. E aí o Optimus Prime decide que então eles vão ficar na Terra dando um tempo. E ele larga um discurso de coach lá, falando pra todos os Autobots da Galáxia irem até a Terra se eles precisarem do cantinho pra dormir. Eu vou dizer, o Optimus Prime, ele não precisaria estar lutando. Ele podia ser coach, porque ele tem um discurso bom, né, velho? Como nós, há mais para eles do que se encontra o olho. E a voz, rapaz, tanto a original quanto a dublada, elas são maravilhosas. A dublada é o Glenn Briggs, né? E fica melhor ainda quando começa a tocar Linkin Park nos créditos, cara. Transformers foi um sucesso absoluto de bilheteria e as críticas até que foram positivas. Algumas pessoas falaram assim, putz, isso aqui tem algumas coisas meio tosca, um roteiro meio básico e tal. E tudo isso é verdade. Mas eu acho que esse primeiro Transformers consegue passar por cima disso porque ele é um filme divertido. Ele não é um filme espetacular, mas ele não é um filme chato, tá ligado? Não, ele é muito legal. Ele consegue construir ali um pouquinho a relação do Bumblebee com o Shia LaBeouf, com o Sam, né? Ele traz os Transformers pela primeira vez. A gente viu esses efeitos aqui que, inclusive, foram indicados ao Oscar, né? Transformers recebeu três indicações ao Oscar, todas por questões técnicas. Ele realmente peca um pouco na parte humana, pra mim, especialmente na entrada do exército, de todas essas tramas paralelas, sabe? E assim, a gente nem citou no roteiro, mas aí tem o humano Sam Witwick, tem os militares, tem o governo, tem a analista de sistema, tem o hacker. Tem tanta gente, assim, que vai ser anexada na história. Esse negócio é muito engraçado, mano. Sinceramente não precisava, sabe? É, são duas horas e dezoito de filme, não precisava ter tudo isso. Podia ter vários personagens a menos, podia ter, talvez, um desenvolvimento um pouco melhor do Sam, da relação dele com o Bumblebee, até dos Transformers, né? Que eles acabam ficando, em alguns momentos, em terceiro plano no filme. Mas, de modo geral, é um filme divertido e, com certeza, é melhor do que o próximo capítulo que a gente vai ver. Irmãs. Revenge, hein? Michael Bay. O que é isso? O vencedor é o que você vingar, né? É, não precisa. E esse filme remonta a quase 20 mil anos atrás e mostra os Primes, aqueles Transformers poderosíssimos, incríveis, que eles estão indo atrás de sóis pra poder criar vida. E, ao verem a Terra, eles pensaram, opa, aí tem coisa, hein? Vieram pra cá, porém, a Terra estava habitada. Já tinha algumas pessoas aqui. E eles tinham um acordo que eles não destruiriam nenhum tipo de planeta que tivesse vida, já. Porém, um membro da Dinastia Prime traiu todo mundo e, mesmo assim, tentou destruir a Terra. Bah, na trairagem, assim? Na trairagem, cara, o tal do Fallen. Esse cidadão acabou sendo contido e ficou conhecido como o primeiro Decepticon. Merdas. Mas agora voltamos ao presente e, dois anos depois, o primeiro Transformers, a gente vê que esses queridos dos Autobots viraram cadelinha dos Estados Unidos. E eles ajudam o governo a acabar com todos os Decepticons que sobraram, entendeu? Vão atrás, dão uma porradaria, brigaria, lutaria, explosão. Aquela loucuragem. Quebra tudo. E os Autobots têm inimigos ainda, porque esse Fallen voltou. Ele tá todo fraquinho, todo caquético, entendeu? Se arrastando. Só que mais um voltou. O Megatron. Porque os humanos guardavam um pedaço do Alspark. E esse Alspark fez com que o Megatron voltasse. Ai, caralho. Enquanto isso, o Sam tá indo pra faculdade. Ele tá se preparando pra viver esse momento da vida dele. Ele se despede da Micaela. E quando ele tá arrumando as malas dele pra viajar, ele acaba pegando as roupas. Ai, caralho. Lá no dia da batalha do primeiro filme, e encontra ali um pedacinho do Alspark, cara. Dois anos ali na roupa do cara. Não sei como, né? Daí ele fica todo louquinho, vai pra universidade, começa a ficar mega inteligente e rapidinho. Ele tem visões, visões. O símbolo. E a atuação dele é assim. Aqui ele tá mais frenético do que nunca. Aliás, todo mundo nesse filme tá assim. Todo mundo. É. É impressionante. O que você não sabe é que nessas visões dele, está a localização de uma nova fonte de Energon, a energia vital dos Transformers, cara. Uau. Bom, o Sam tá na faculdade, tá todo mundo rapidinho. Ele lá, ele conhece uma mulher, uma gatíssima que começa a ir atrás dele. É, uma gatíssima que vai te matar se deixar. Mas ele não namora a Micaela? Ele namora, mas ele não... Sim, ele não... O que que tá acontecendo, Léo? Cara, é um pedacinho de Alspark em tu? É, etiqueta da Renner. Ele não quer, mas ele também não disse que não quer. Ele fica assim de um lado pro outro, entendeu? Só que o que que acontece? Aqui começa o mal de Transformers, porque essa mulher é, na verdade, um Decepticon. Tom! Tom! E aí, ela começa a perseguir o Sam, a Micaela, eles fogem, os Transformers vêm, os Autobots vêm pra ajudar ele, cara. Autobots, rodar! E aí, numa grande batalha, cara, Optimus Prime é morto. Ah! Enfiaram a espada nele! Ah! Socorro! Explodiu. Tá aqui o pário. Que pôr. Mataram o nosso herói. Mas acontece uma tragédia logo hoje. E pra piorar, os roteiristas trazem um conceito, que eu nem sei onde é que eles tiraram isso, mas o Fallen só pode morrer para um Prime. E Optimus Prime. Não tem mais Prime pra matar o Fallen. A não ser que ele se mate. E que ele vem, isso é pura. E assim o Sam se junta ao cara do Setor 7, e eles, cara, começam a fazer altas missões, porque eles encontram o tal de Jetfire, o antigo Transformers, que fala o seguinte, o Fallen quer a matriz da liderança, e com isso ele vai motivar uma tal de ceifadora de sóis. Então temos que parar o homem. Tem que matar uma porra dessa. O Sam percebe que ele poderia usar a matriz da liderança para reviver o Optimus Prime, e aí o Jetfire manda eles lá para o Egito, eles vão para a Terra. Elas esferam o Turagão de Transformers. Começam a procurar essa matriz que foi escondida pelos Primes, e o Sam encontra ela. Só que quando ele encosta na parada, ela vira pó. E aí, meu amigo, começa uma batalha que dura 45 minutos nesse deserto. Nossa. Isso tudo? Nossa. Coroi? Bom, a gente já viu um robô caminhão, já viu um robô ônibus, já viu um robô tanque, um robô avião, várias coisas. Mas aqui eles pegaram, sei lá, uma retroescavadeira gigantesca, sei lá o que é aquele negócio, mas o interessante para falar sobre esse robô aqui, é que ele tem bolas. Olha, pode ser uma piada engraçada em algum lugar. Mas é tão tosco, né, cara? Isso é tosco, e esse filme aqui tem muita coisa tosca, porque é a legítima continuação maior que o primeiro filme, entendeu? Então, o primeiro tinha, sei lá, 15 robôs, esse aqui tem que ter mais de 40. A batalha estava 30 minutos, essa aqui tem que ser 45, o cara caiu de paraquedas o tempo inteiro, sabe? E não tem um momento de fôlego, entendeu? Um momento que eu falo assim, vamos se importar com os personagens, vamos ver... Ah, se ele morresse eu ia ficar triste. Não, é toda hora clímax, é 2 horas e 28 de filme de clímax. E tu uma hora não consegue mais entender o que tu tá vendo, porque é tanto o robô retorcendo e tanto o robô se batendo que tu não sabe mais onde tu tá, entendeu? É, o grande problema de Transformers e do Michael Bay é que ele tenta filmar tudo como se fosse uma coisa impressionante. E quando tudo é impressionante, nada impressiona. E esse filme é isso, velho. Concordo. Interessante. Sendo bem franco, aproveitando que eles deram essa pequena pausa, entre aspas, né? Eu gostei do filme, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo. Eu acho que eu dropei Transformers. Eu não lembro qual é o número desse daí, mas é quando aparece o Mark Wahlberg. Mark Wahlberg? Mark Wahlberg? Não sei nem se é assim o que eu mandei que pronuncia, perdão. Mas, sei lá, achei esse daí meio sem graça, mas a partir desse eu não vi mais, né? Até chegar nesse eu achei interessante, achei legal, tal. Sendo bem honesto. Nessa batalha, infelizmente, a gente perde o Sam no Tweak. Foi engraçado, foi engraçado. O nosso querido Sam morre, cara. E a gente começa a chorar. Não importa tanto com esse personagem. Só que tem pozinho de matriz, sei lá o que, na mão dele. E isso vai escorregando na pele dele, assim. E do nada ele começa a ter uma visão com os Primes. E ele troca uma ideia com os Primes. E os Primes falam, olha, você é bom, hein, garoto? Você tem futuro. Você é o belo de um líder. Acho que você tem que voltar a viver. E ele volta. Ressuscitou. Ressuscitou. Ai, bom. Aí, detalhe, a matriz reaparece também e com isso ele revive o Optimus Prime. O Optimus Prime. E aí se inicia a batalha final. O Jetfire se sacrifica, se transforma em um monte de peças. E aí o Optimus Prime vira um Megazord, cara gigantesco. Ele destrói o Fallen. Ele arrebenta a ceifadora de sóis, garantindo a vida da Terra. E corta as bolas do robô gigante. Ele corta as bolas do robô gigante. Ele vai lá e castra ele. E no final das contas ainda manda aquele discurso. Discursão, discursão. Tem que ter discurso. Tem que ficar empolgado, entendeu? Autobots, jamais desistam dos seus sonhos. Você tem que empreender para ser melhor. Autobots, sabe como eu comprei esse croissant? Foi com o trem. Transformers 2 foi um sucesso maior ainda de bilheteria. Só que foi massacrado nas críticas. Isso é óbvio, né? Porque eles falaram assim. Ah, roteiro? Acho que é opcional, né? Não precisa de história. Vamos fazer só o robô batendo o robô? Dane-se, entendeu? E a impressão que dá é essa. Que esse filme não tem história. Que tu tá constantemente vendo o robô batendo o robô. E tu nem sabe o porquê. É tipo uma guerra, né, cara? Quando a gente pensa robô batendo o robô, é bom. Mas esse filme aqui não é só isso. São duas horas, 28, do militar saltando de paraquedas, do Michael Bay, filmando o helicóptero no pôr do sol, que é uma coisa que ele adora fazer. Ele filmando de novo a Megan Fox, toda sensual em cima da moto, embaixo da moto, do lado da moto. Ela tá 100% só, assim, né? E a gente fala às vezes, né? Ah, o filme pode ser simples. Se ele fosse só um filme de robô batendo o robô, ele poderia ser bom. E nesse caso, eu também acho que poderia ser bom, mesmo se não tivesse história. O problema é que a ação desse filme é ruim. É uma ação que tu não entende. O primeiro não tinha algum tipo de fluidez, sabe? Tu conseguia ver... Tipo, às vezes ficava confuso e tal, mas ainda tinha algum tipo de sentido. Parece que o sentido desse filme, ele não existe, né? É, não existe, cara. É que o Michael Bay, ele fez mais ação. As cenas dele sempre tem cortes rápidos, em tudo quanto é filme. Mas isso aqui é demais. As coisas são muito grandes. Elas estão explodindo. E ele não tem senso de localização. A gente não sabe mais onde é que a gente tá no meio do filme. É uma confusão. Tem mais ação, mais robô, mais atores. Tem mais tudo. Só não tem mais roteiro. E agora tem mais continuação. É o 3 agora. Dark of the... Lançado em 2011, Transformers, do lado do curso da Lua, mostra pra gente o Sentinel Prime. Ah, o Sentinel. Esse daí é o Sentinel, entendeu? O Sentinel Prime. Ele saiu lá do planeta dele, Cybertron, com uma nave chamada Arca. Nessa nave tinha várias paradas que poderiam salvar o planeta deles. O problema é que o Sentinel Prime acabou caindo aqui na nossa Lua, rapaz. E aí, quando rolou essa treta, os Estados Unidos percebem a chegada dele ali, estranham o sinal, e aí começa a corrida espacial. Aquela corrida que, de fato, aconteceu na década de 60, entendeu? Então, os americanos não queriam chegar até a Lua. Eles queriam investigar o que aconteceu. E foi ali em 69 que eles perceberam que a humanidade não está sozinha. Oh... Eles já não perceberam isso lá com o Megatron, a avó do Richie. A ignorância é uma bênção. No presente, o Optimus Prime faz uma missão em Chernobyl. E, cara, radiação é um problema lá. Mas não pro nosso robôzão. E ele, putz, ele participa de uma batalha intensa e tal, e lá ele encontra células de combustível da Arca. Daí ele fala, nossa, mas aquela Arca que foi mandada há tanto tempo atrás, será que tá na... Onde é que tá esse negócio e tal? Ele começa a investigar e descobre que tá na Lua. Então ele vai rodando até a Lua. Rodando, tipo... Interessante. Bota aqui a primeirinha, né? E vai indo, ele vai. Tá, poxa. Caraca. Não, ele vai de nave porque ele ia demorar muito se ele fosse dirigindo. As ruas são um pouco delicadas, né? É, tudo esburacado na Lua. Mas ele chega lá e no local ele encontra a Arca, e ele também encontra o Sentinel Prime lá dentro. E aí ele pega, traz o Sentinel Prime de volta, e revive ele com a matriz da liderança. E olha só que curioso. Sabe o que ele também achou lá em cima? Alguns pilares que seriam capazes de abrir uma espécie de buraco de minhoca que conseguiria transportar planetas inteiros. Também pode ser confundido com um enorme vibrador. Caraca. Porra. Enquanto isso, o Sam e a Micaela, na verdade não, tá? Tem um problema nessa história, porque a Micaela não voltou pra esse filme. É. A querida Megan Fox teve uns problemas lá com o Michael Bay, e ela não volta pro terceiro filme. E aí tem um milhão de histórias do porquê que ela não voltou, dizem que ela brigou com o cara, chamou o Michael Bay de Hitler. Tem uma outra história que o Michael Bay fala, que a mulher se atrasava nas gravações, que ela sempre tava metendo o BD onde não devia, e daí o Steven Spielberg demitiu ela. Só que o Steven Spielberg negou essa história. Depois a assessoria de imprensa da garota falou assim, não, ela se demitiu. Ou seja, ela faria e ninguém sabe porquê. É, é, a parada é chata. É, só bagunça. Pô, mas o Michael Bay precisaria de uma garota bonita pro filme, né? Porque senão ele nem vai pro set. Ele não consegue filmar. Se não tem uma mina bonita esperando lá, ele fala, nem vou, nem vou. Eu não quero. E agora a nova namoradinha do Sam é a Carly Spencer. É bonita também. Uma participação ainda menor no roteiro. Impressionante, cara. O Michael Bay é um gênio, velho. Eu não sei que é esse lance que o nosso Sam 8 Week, ele só atrai supermodelo. Ah, mas ele não quer saber delas. Ele quer saber de um robô gigante, entendeu? Ainda mais depois que ele descobre, cara. Olha que treta. O Optimus tá lá babando o ovo do Sentinel Prime. Sentinel, você é muito foda, cara. Eu te adoro. Eu quero dizer que você é. Vou dizer que eu quero dizer. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse cidadão, na verdade, tava conspirando com os Decepticons, entendeu? O Sentinel não é herói? Não. Ele não é um herói. O Sentinel é um sentidor de anel vilão, entendeu? Ele sente vilanisticamente falando. Ah! Ele revive. Ele tava lá na lua com vários outros Decepticons. E o plano que ele borrou juntamente com o Megatron é o seguinte. Quando ele fosse revivido, ele ativaria os pilares e assim eles trariam todos os Decepticons pra Terra e logo depois começariam a trazer Cybertron para a Terra, entendeu? Eles iam transformar a Terra. Não. Igual naquele filme lá, Omen em Jáss? Isso aí. Que merda. De 2013. Hum! Isso aqui é antes, hein? Coincidência! Acho que não! Aliás, é importante falar que o chefe da Carly, que é a namoradinha do Sam, é envolvido com os Decepticons. Hum! Foto isso, velho. Ele, inclusive, deu um carro pra ela e esse carro era um Decepticon. Era um Decepticon. E aquela parada que a gente comentou do segundo filme que as coisas aleatórias começam a virar um Decepticon. Aqui, cara, o relógio é um Decepticon. O sistema de som da parede é um Decepticon, entendeu? O mouse é um Decepticon. E é a fria? Deve ser um Decepticon. É, provavelmente é. O Decepticon, então, pretendem trazer Cybertron aqui pra Terra. E daí os Autobots falam, beleza, a gente vai aceitar as condições pra não dar uma nova guerra. E pra isso, a gente vai pegar e vai vazar da Terra. Eles entram lá no foguetinho e vão embora. E daí a gente fala assim, pô, que por que estão abandonando a Terra, né? Que tristeza. Até que o Starscream vai lá e destrói o foguete. E a gente fala, meu Deus, os nossos robôs morreram tudo, velho. Cara, não, velho. Porque aqui tem mais um plot twist, cara. Os Autobots todos estavam naquela pequena casuazinha do foguete, entendeu? Caíram na água, sobreviveram à explosão. E aparece aqui pra mais uma batalha de 45 minutos, dessa vez, em Chicago. Cara, que batalha desgraçada, velho. É robô explodindo pra todo lado, tem um prédio que cai. Isso aqui é o Velozes e Furiosos ruim. Isso aqui é uma cena de Velozes e Furiosos, mas ela é mal feita, entendeu? Porque ela é tão absurda quanto, só que é uma bosta, porque não tem noção de nada, de espaço, de... Eu vi esse filme no cinema, tá? Eu vi no cinema. E ver esses prédios retorcendo com um Decepticão que se amarra nas coisas como uma minhoca, e tu, cara, tu não consegue entender nada que tu tá vendo. Cara, parece que tu tá vendo um monte de tijolo quebrando, assim, na frente com um martelo, só que tu não consegue ver o que é, entendeu? E tu fica completamente confuso. Faz mal pra minha labirintite. Depois de muita lutaria e brigação, e, cara, que lutaria e brigação merda, porque não dá pra entender nada mesmo, cara. Só piora a situação. Daí o que acontece? Nosso querido Optimus Prime consegue ativar a ponte lá, que era importante, pra fazer essa transformação de terra em Cybertron. E daí ele começa uma grande batalha com o nosso querido Sentinel Prime. E olha que loucura, cara. Quem salva o dia aqui é a personagem que a gente mais se afeiçoou na franquia, que é a namorada do Sam, a Carly, entendeu? Ela não fez nada o filme inteiro. Chega aqui no final, ela vai lá do lado do Megatron e fala pra ele assim, cara, o Sentinel Prime, ele tá assumindo a liderança dos Decepticons, entendeu? Vai ficar feio pra ti. Se eu fosse tu, matava ele. E o Megatron, o robô mais foda de todos, o traidor, o cara malvado e tal, ele fala assim, rapaz, essa guria é inteira. Eu vou fazer o que ela tá me dizendo. Com bom baile. O golpe tá aí, cai, cai, cai. Até o Megatron surge e começa a ajudar o Optimus a dar porrada no Sentinel. e daí o Sentinel olha pro Megatron e fala, pô, na trairagem, velho, putz. E daí dá uma... É, cara, traidor, acusando o outro cara de ser um traíro. Traidor que trai traidor tem... É filha da puta, né? Essa é a frase, né? É pau no cú, né? O que é isso? Na trairagem. E eles conseguem se juntar e acabar com o maldito. Como é o nome desse bosta? Sentinel Prime. E eles se juntam e conseguem matar o maldito desse Sentinel Prime, cara. Putz, e daí o Megatron até chega pro Optimus e fala, ô, vamos se entender agora, né? Pô, matamos o cara juntas, né? É, pô. Só que daí o Optimus vai lá e dá cabo e acaba com o Megatron. Cara, ele mata o Megatron, velho. E aí, obviamente, no final do filme, Optimus Coach aparece e fala pra todo mundo investir na bolsa acreditar no trade porque a vida vai melhorar. Transformers, do lado do puta lua, fez mais de um bilhão de baterias. Caraca, maluca. E na época que foi lançado era a quinta maior bilheteria da história. Tem ideia que esse filme de merda fez dinheiro desse jeito, cara. Cara, esse aqui é um filme de merda. As críticas foram, novamente, muito negativas. Eu vou dizer, tá, eu não sei como pior ele é que o segundo. Eu acho que ele é um pouquinho menor. Eu acho que talvez ele seja até melhor, entendeu? Mas, cara, não dá, não dá, velho. São duas horas e sei lá eu quanto, duas horas e quarenta de uma confusão. Um roteiro feito com um rabo por alguém, dirigido com um rabo pelo mais também, montado com um rabo por alguém. Cara, esse filme aqui é uma merda, velho. Pra quem não tem braço é um belo trabalho, né? Fez tudo com rabo, segundo tudo, né? Mas é um filme de merda, né? Ninguém merece ver esse filme aqui, é um filme tenebroso, é um castigo. E ver essas batalhas de Chicago, lá, de quarenta e cinco minutos de batalha, cara, você tem que tomar um remedinho antes, porque periga você desmaiar no meio. Eu não aguento mais. E sabe o que mais machuca? É saber que no próximo vídeo dessa saga, na semana que vem, a gente vai ver aqui um filme que consegue ser pior do que esses. Nossa. Tem. Bom, gente, é isso. Esse daí é o canal PeeWee trazendo a parte um de Transformers, tá? Eu gostei desses três primeiros, sendo meio honesto com vocês, como eu falei no meio do vídeo, repito aqui, tá bom? Esse último, acho que esse daí foi o último Transformers que eu assisti, que mudou, no caso, a Megan Fox, que eu fiquei até com uma certa saudade da Megan Fox, eu gostava dela no filme, mas essa lorinha também veio e fez a diferença também, tá ligado? Não fazendo porra nenhuma. Mas, cara, eu gostei do filme, eu achei bem interessante, mas o que eles falam realmente é verdade, fica uma coisa bem confusa, porque, cara, a gente não sabe como seria, na real, a luta de robôs, tá ligado? É claro que no filme tem como botar aqueles movimentos mais rápidos, como se fosse robôs com movimento de humanos, no caso, lutando, mas realmente fica uma coisa muito embolada, assim, mesmo, de ver para pá. Mas eu, particularmente, eu não me incomodei com isso, sendo bem honesto, sou um dos poucos que postaram esse filme, então, pelo visto. No caso dos três, esse último até eu gostei pra caramba também, eu achei legal ele. Eu não achei ele todo ruim, mas ele também é todo bom. Bom, só vamos aguardar aí a próxima parte, tá bom? Se eu não me engano, são duas partes, pelo que eu vi, se eu não estiver errado, tá? Na semana que vem, eu estarei trazendo a outra parte para vocês, beleza? Com certeza! Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, o link desse vídeo do canal Piu estará na descrição, e é claro, antes disso aí, eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que tenham apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para continuar trazendo vídeos para vocês todos os dias, e assim alegrar o seu, o meu, o nosso dia. E é claro, a você também, que embora não seja membro, mas também tem o mesmo papel de se alegrar, me alegrar, alegrar todo mundo, com o seu like, compartilhamentos e comentários, muito obrigado, você que também me ajuda dessa forma aí, valeu mesmo. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, a... bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Maria! Aaaaaaah!